Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje eu vim aqui ensinar pra vocês dois jeitos de fazer cachos lindos sem usar babyliss, chapinha, secador, nada que coloque calor nos seus cabelos que possa agredir os fios então gente, é um modo muito fácil de fazer e é usando meia, meia calça, sabe? você pega uma perna da meia, corta uma meia velha que você tiver e você vai fazer o que eu vou ensinar aqui se você não tiver meia, como é o meu caso, porque eu não uso meia calça, gente eu vou fazer com uma tiara de cabelo, é uma opção aí se você não tiver a meia então você pega a tiara, olha, você coloca aqui, se for a meia calça, você vai ter uma perna, né? você vai colocar aqui na frente e vai dar um nozinho atrás, vai ficar exatamente assim a primeira coisa que você vai fazer é pegar uma mechinha da parte da frente aqui você vai começar por um dos lados, você escolhe, tanto faz aí você pega e você passa aqui por dentro, ó, da meia ou da tiara, como eu tô fazendo passou? Aí você vai juntar essa mechinha aqui com mais outra mechinha, ó e vai fazer a mesma coisa, passar aqui por dentro, ó, e puxa vai ficando assim, ó aí de novo, a mechinha com mais um pedacinho de outra mechinha vai e passa aqui por dentro da sua tiara ou da sua meia calça e se você quiser o cabelo muito cacheado, você vai pegando mechinhas bem fininhas se você quiser aqueles cachos mais soltos, você vai pegando mechas mais grossas e vai fazendo isso em todo o cabelo aí do outro lado aqui, a mesma coisa, olha lembra uma vez que tu foi num salão fazer mechinha, fizeram uns cachinhos? lembro, gente, uma vez eu fui no salão e eu queria um babyliss, né? eu queria uns cachinhos assim, soltos me fizeram cachinho, aqueles cachinhos de boneca aqui, Bel, e era pra um casamento, nininha e eu fui, eu acho que eu tenho a foto, se eu achar eu coloco aí eu fui parecendo uma cabeça de boneca, sabe? aqueles cachinhos assim, aqui, assim, cabelo aqui, ficou aqui bem feitinho é, bem assim sim, ficou horrível, gente então, às vezes, você faz em casa e fica até melhor, né? todo mundo sabia que você tinha feito, né? uma coisa natural pega a mechinha e passa aqui por dentro aí, sobrou esse pedaço? você vai juntar com mais um pedacinho, ó e passar novamente por dentro você vai fazer isso no cabelo todo gente, eu fiz em todo o cabelo e ficou assim, olha gente, agora, você tem que deixar um tempo, ó se você fizer de manhã, tira de tarde se você fizer de tarde, dorme, tira no outro dia que aí, fixa bem, né? vai ficar bem definido os seus cachinhos e agora, eu vou ensinar uma outra forma com lencinhos de bebê bom, gente, agora, a Bel tem um cabelo bem pesado e bem liso também, né? eu vou usar lencinhos de bebê lembra quando a gente fez aquele vídeo, mãe? que a gente pranchou o cabelo da Nina e fez os cachinhos em mim, como foi difícil fazer com o próprio negocinho foi difícil então, e assim, gente se você colocar sempre, né? isso é a nossa cabeleireira que fala pra gente se usar muita chapinha, muito babyliss acaba estragando o fio, né? porque é muito quente demais, né? danifica, você tem que usar protetor térmico e tal mas mesmo assim, não é legal fazer sempre então, essas são opções, assim que você faz em casa e não agredir nada o seu cabelo e você vai ficar com cachos lindos também sim então, vamos lá bom, você pega o lencinho de bebê qualquer lencinho de bebê, gente qualquer marca, umedecido é aí você dobra assim aí vai, só pega aqueles papel de assoar o nariz não, é lencinho umedecido aí você separa uma mecha do seu cabelo se você quiser muito cacheadinho você separa mechas menores a mesma coisa é, a mesma coisa cachos mais naturais você faz com mechas maiores como a Bel tem muito cabelo eu vou pegar mechas maiores e você coloca aqui na pontinha ó a pontinha da Bel vai lá no chão, né? coloca aqui, gente dobra assim e aí você vai enrolando, olha e ele é molhadinho então ele já vai começar a formar o cachinho, né? e fazer com o cabelo molhado? ah, é melhor fazer assim com o cabelo molhado eu nunca fiz e pode ficar uma bagunça, né? assim, eu não vou fazer muito alto pra não ficar muito cacheado demais em cima, né? pra ficar uma coisa mais natural quando chegar aqui você dá um nozinho igual eu falei do meu se você fizer de manhã se você quiser sair à noite você faz de manhã se você fizer à tarde assim se tiver alguma coisa pra fazer de manhã quiser ir com o cabelo cacheado aí você faz à noite e dorme e gente, tem uma forma mais fácil que é tipo você sai do banho com o cabelo bem molhado faz uma trança né? uma trança bem apertada também fica mas aí fica um outro efeito fica frisado 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 esse fica com cachos olha aí você vai fazendo assim e fazendo a mesma coisa vira, Bel por favor separa a mecha aqui ó e o cabelo da Bel é bem lisão mesmo escorridão e vamos ver qual vai ser o resultado ó a gente põe na pontinha pra pontinha não ficar lisa gente aí fica metade do cabelo cacheado no meio com aquela pontinha escorrida e aí você vai virando ó até onde você quiser você pode fazer também é diferente fazer uma mais pra cima uma mais pra baixo pra ficar aquele efeito é natural chega aqui dá o nozinho assim ó vou dar um nó pra não acontecer de de soltar e se você dormir com isso também não incomoda em nada que eu já dormi já fiz em mim ó mais um vou fazer mais um aqui com vocês ó pego o lencinho pegou o lencinho dobrou e pode também tipo usar metade de um lencinho rasgar ele no meio e usar eu acho melhor assim né acho que fica mais confortável pra fazer também pontinha aqui ó aí não viu gente o da Bel é muito liso e ela lavou hoje né Bel é ontem de noite então tá bem limpo fica mais solto ainda sim ó aí você vai enrolando assim direitinho porque se você ficar uns 3 dias sem lavar o cabelo ele vai ficando mais oleoso é e aí fica mais pegajoso assim tá vendo e aí vai ficando assim ó e você vai fazer isso em todo o cabelo vou levar um tempinho aqui gente porque aqui tem cabelo pra dar vender e emprestar gente finalmente terminei e olha como ficou tudo com uma hora depois uma hora depois não foi não o que? uns 15 minutos? acho que sim ah 20 é e tá tudo feitinho ó agora fica aí agora são que horas? são eu acho que 3 e pouca e quando for de noite a gente vai tirar e vamos ver o resultado fica até de noite mãe fica até de noite e quando for a noite a gente volta aqui pra mostrar o resultado né sim das duas técnicas meia e lencinho de bebê vamos ver qual fica qual mais diferença é qual a diferença pena que não vai poder ir pra festa é festa fica pra depois a gente tira uma foto pode estar lá no instagram que é fran__bel__nina__oficial fiquei umas 4 horas e vou tirar aqui juntinho com vocês vamos ver como ficou vamos ver vamos ver já tá de noite é já tá de noite vamos tirar olha olha gente que coisa né e o cabelo não tava molhado tava seco ficou bom né ficou lindo ficou lindo e fica assim bem natural tá vendo não fica aqueles cachinhos de boneca fica fica bem natural e aí você vai ajeitando né vai passando o dedo se você quiser uma coisa mais natural mesmo você vai ajeitando com os dedos do jeito que você mais gostar de usar aí o seu cabelo mas eu achei que que ficou bom né parece que fez babyliss meu tô assim gente que eu tô olhando pro espelho que tá aqui embaixo parece que fez um babyliss mesmo natural e aí Bel gostou? amei é eu também acho gente ficou bem bem bonito gostei agora vamos ver o da Bel é a minha vez gente vai me ajudando eu tiro uns é só tirar normal é tem que desfazer o nozinho e tirar ai gente fica cheio de cabelo só puxar quando aham gente olha isso que legal fica mais feitinho olha cachinho que coisa né pai é legal gente olha nininha e esse fica um pouco mais do que esse é fica esse daqui dá um efeito assim mais meu cabelo é assim isso e esse daqui dá o efeito mesmo do babyliss mas aí pra quem não tem babyliss e quer fazer né é que o babyliss fica bem bem definidinho assim né gente ó que fofo olha que fofo que coisa mais linda eu acho que o seu mãe é uma opção boa até pra quem tem babyliss pra poder fazer um negócio diferente ficar ondulado é e também é prático né gente você pode colocar a meia pra dormir fazer aquela coisinha que eu fiz que eu ensinei e você amanhece só que o seu cabelo ele tá pronto e você não colocou calor né não colocou nada pra agredir o fio e esse daqui da Bel com essa técnica aqui do lencinho de bebê você pode fazer pra sair pra uma ocasião assim mais especial que você queira mesmo o efeito babyliss ó e fica perfeito deixa eu tirar pra você tô tirando tirando então vou tirando daqui pra gente ver o cabelo todo solto o cabelo da Bel é pesado é liso e pegou bem e ele não costuma pegar bem o meu cabelo né então se você tem um cabelo aí que tem dificuldade pra pegar cacho essa técnica aqui é super boa incrível né o cabelo gosta né de babyliss só que pra fazer sempre com com aquele que esquenta é vai estragando né mas fica bem bonito fica bem natural não fica aquela coisa cachinho que a moça me fez no salão não de boneca fica uma coisa super legal aqui vou tirar e pode guardar pra usar da próxima vez não porque a não ser que você umedeça um pouquinho é porque aí pra não gastar lencinho você sempre guarda guarda numa caixinha e na hora põe na água é só molhar um pouquinho sim pode que é melhor do que esse negocinho do esse cheirinho do lencinho é porque é tem que estar umedecido né pra poder formar o cacho já que o seu cabelo tá seco deixa eu ver aqui sobrou e aí nininha gostou? eu amei pra quem não tem os cachinhos naturais né nininha a gente recorre a essas técnicas aí pronto último o F falou pronto e ficou assim nossa ficou muito perfeito né pai ficou ficou parece que faz mesmo gente bem linda gente olha isso olha esse efeito aqui olha que coisa mais linda mais perfeita sim bel amei eu também amei o seu gente porque ficou é um efeito diferente são duas opções são duas opções um mais assim meu cabelo é assim e um eu fiz babyliss né e você pode usar assim ou então pode abrir com os dedos né e também com o tempo ele vai abrindo ele vai abrindo naturalmente mas se você quiser você mesmo aí assim com os dedos mas aí já é isso aí vai ficar assim é aí você escolhe o que você quer né o que você quer então foi isso espero que vocês tenham gostado eu gostei muito gente eu acho que são técnicas que valem super a pena se você fizer conta pra gente um beijo fiquem com Deus e tchau tchau tchau